Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a uma aula de matemática básica. Sim, pra que são essas aulas? Se você, sempre quando vai buscar algum conteúdo novo, você trava num conteúdo básico, é, você até acha fácil aquela informação nova, mas aí vem algumas regrinhas anteriores, sabe que você fala, nossa, eu lembro do nome, mas eu não sei mais como resolver isso, daí você já desanima? Então, essa playlist aqui, matemática básica, é pra você, tá bom? Pra você deslanchar e não ter mais problemas com matemática básica. A aula de hoje é sobre área e perímetro do trapézio, exatamente. Você vai sair com fórmula, com a imagem, com toda a informação necessária aí pra você detonar nos exercícios, combinado? Então, já sabe, né? Pega papel e caneta, concentra aqui que a aula vai começar. Bom, pra gente começar, vamos entender o que seria um trapézio, tá? Pessoal, um trapézio nada mais é do que uma figura geométrica que ela tem dois lados, ó. Esse lado AB, ele é paralelo ao DC. É, a gente fala que ela tem dois lados paralelos. O que são paralelos? São duas retas que nunca vão se encontrar. Ou seja, isso aqui é um paralelo, porque se ela continuar, ela nunca vai se encontrar com a outra. Agora, isso daqui, ó, já não é um paralelo, porque se essa continuar, ela vai se encontrar com a outra lá na frente. Elas vão se cruzar, então isso não é paralelo, ok? Ou seja, ó, o EF é paralelo ao HG, o IJ é paralelo ao LK, tá? Essa retinha aqui, entende? Então, resumindo, anote aí, por gentileza, paralelo é toda figura geométrica que possui dois lados paralelos. Isso é um trapézio, ok? Isso é um conceito de trapézio. Anotou aí? Dá pausa se precisar, anote, passe o marcatexto, porque tem algumas questões que elas são conceituais, né? E agora sim, a gente vai continuar o nosso exercício, combinado? Então, vem comigo. Pessoal, área, área, eu tô querendo saber essa extensão aqui, ó, ok? Vamos supor que você tenha um terreno, tá? E esse terreno, ele é em forma de trapézio, tudo bem? E você quer saber quanto que é pra carpinar. Vamos supor que você comprou o terreno. E ele tá lá, todo cheio de gramíneas, né? Todo abandonado e você precisa contratar alguém pra limpar esse terreno. Ah, como que eu vou dizer pra pessoa quanto que tem de superfície, quanto tem de área? É exatamente esse o intuito da fórmula, tá? É pra isso que ela serve, tá bom? E qual que seria a fórmula, pessoal? A fórmula seria base maior, que eu vou chamar de besão, mais base menor. O que que seria essa base maior e base menor? Perceba, ó, que todos eles têm uma base maior, ó. Tem a base inferior deles, tá sendo maior do que a superior, tá vendo? Então, besão é a base maior e bezinho é a base menor. No caso, essa base superior, tudo bem? Besão mais bezinho vezes altura. Lembrando que a altura não é isso daqui, ó. Isso aqui é uma lateral, tá? A altura, pessoal, ela tem que, quando ser tracejada, ela ser uma linha reta entre a base até o ponto mais alto. E ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a base. Isso daqui não é um ângulo de 90 graus, ó, ok? O ângulo de 90 graus é quando ele é retinho assim, ele parece um quadrado, tudo bem? Deixa eu até anotar isso daqui. Isso daqui vai ser um ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Anotou aí? Aqui seria, esse lado aqui eu posso chamar de altura, porque você perceba que ele é uma linha reta. E olha só o que eu já deixei aqui, ó. Ele faz, tá vendo essa? Tá bem pequenininho aqui, ó. Ele faz um ângulo reto. Então, isso daqui eu posso chamar de altura. E essa não posso chamar de altura, ó. Nenhum desses lados, nem o IL, nem o JK, ok? Eu vou ter que tracejar uma altura aqui. Bom, então, clarificado o conceito de altura de base menor, eu vou somar, eu vou dividir, perdão, tudo isso por dois, ok? Então, vamos para um exemplo. Eu vou colocar alguns números aleatórios, como aqueles números que vêm lá quando você está fazendo o exercício, tá? Vamos aqui, ó. Vamos supor que a base maior seja 7, a base menor seja 5, a altura seja 9. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá, quem é base maior? 7, né? Quem é base menor? 5, deixa entre parênteses, tá? Vezes a altura. Quanto que é a altura? 9, tudo isso dividido por 2. Ah, deixa eu colocar aqui, isso é centímetros? Vamos colocar uma unidade de medida para que o nosso exemplo aqui fique completíssimo, ok? Então, vamos lá. 7 mais 5 é 12. Quando eu somei, eu posso tirar dos parênteses. 12 vezes 9, pessoal. 12 vezes 9. 12 vezes 9, 18. 9 vezes 1, tal. Mais 1, 10. Então, dá 108. 108 agora. Agora, dividido por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54, né? Ou seja, 54 centímetros ao quadrado é o valor dessa área, dessa extensão cinza aqui, entende? Deixa eu só dividir aqui, ó. Se você tiver com dúvida aí em divisão. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Abaixa o 8. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Ou seja, deu 54. Lembrando, se bateu dúvida aqui na divisão, tem uma playlist aqui chamada Matemática Básica, né? É essa que você está assistindo. Lá também tem esse tipo de dúvida. Exatamente. Tem tudo que você aprende, pessoal, de matemática desde terceiro ano até nono ano. Ou seja, essa é a parte da matemática básica, entende? Está tudo lá. Inclusive, tem um vídeo chamado Divisão que está lá as regrinhas aqui que eu acabei de aplicar. Combinado? Agora, vamos para a segunda parte da aula. O que seria perímetro, professora? Qual que é a diferença? Pessoal, lembra? Eu falei que se você quisesse carpinar esse terreno aqui, né? Você está falando de extensão, isso seria uma superfície, isso é área. É, vou dar uma ideia aqui para você. Você está em algum lugar aí onde tem paredes, onde tem chão? Se nessa parede você quisesse pintar a parede, percebe que é uma superfície, é completar uma superfície? Então, ali seria a área, tá? Se você tem um chão aí onde você está, né? Se você quiser saber quanto é a extensão desse chão, isso é área. Agora, o que seria perímetro? Perímetro. Vamos lá continuar na ideia do nosso exemplo do terreno, tá? Eu quero nesse terreno construir um muro. O terreno está aberto. E eu, sei lá, estou tendo invasão nesse terreno. Eu quero fechar esse terreno. Então, eu vou fazer o contorno do terreno. Percebe? Que é bem diferente de extensão. Eu quero fazer contorno. E contorno eu chamo de perímetro. Exatamente. O contorno eu chamo de perímetro. Então, perímetro seria a soma de todos os lados. Anotou aí? Dá pause, tá? No vídeo. Anote isso daí que é importante, ok? Se não, você até lembra a regra, mas aí ele pede área ou perímetro e você já não lembra qual que é a diferença de um pelo outro. Vai lá e calcula errado. Entende? Então, anota aí, tá? Agora, vamos continuar o nosso raciocínio? Vem comigo. Eu vou continuar naquele mesmo exemplo. Vamos supor que a base seja 7, é base maior, base menor é 5, a altura é 9 e essa lateral aqui eu vou dar um valor para ela também, tá? Ela vai ser 12, ok? Ou seja, olha a soma, pessoal, de todos os lados. 9 mais 12 mais 5 mais 7, ou seja, eu estou somando todos os lados. Vou colocar a unidade de medida também para que a gente faça o conceito por completo. Então, vamos lá. 9 mais 12, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 7 dá 33. Ou seja, o meu perímetro é 33 centímetros. Se eu precisasse cercar esse terreno, se eu precisasse fechar ele com o muro, eu tenho que fazer o cálculo para 33 centímetros de contorno. Fez um pouquinho de sentido aí para você? Prontíssimo, conceito revisado, linha a linha, passo a passo, para você sair da minha aula, está explicando para aquele seu amigo, combinado? E lembrando, pessoal, isso que você viu aqui, além de estar na playlist, tem um material muito completo lá no curso de matemática. Isso. Onde quer que você esteja assistindo isso daqui, tenha algum botão aí, sabe? Link na bio, então link aqui na descrição, vai aparecer algum botão para você ir para o nosso curso. Lá, lembrando, tem uma parte gratuita para você experimentar isso, para você ir lá experimentar, ver se você gostou, e aí sim você decide pela aquisição do curso completíssimo para você não ter mais problema com matemática. Combinado? É o meu compromisso com você. E olha só, informação é para a gente dividir, é para a gente compartilhar, não é? Então, se esse vídeo, se essa videoaula que fez sentido para você, te ajudou, te esclareceu, compartilha ela com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que está precisando dar o up aí nos estudos, está precisando destravar a matemática. Vai lá e compartilha com ela, eu tenho certeza que ela vai te agradecer, tá bom? Pessoal, agora sim, brigadão por hoje, espero mesmo ter colaborado, e vai lá, gabarita essa prova.